O Oswaldo Sagaz agora volta a conversar com a gente, ele está posicionado na Avenida Beira Mar Norte, eu estou vendo ali atrás as viaturas da Polícia Militar e o assunto é segurança pública, porque ontem, Sagaz, tivemos mais um homicídio na madrugada e também durante a tarde de ontem. Daqui a pouco a gente fala com o Itajaí também. Sagaz, o que está acontecendo em 174 homicídios nesse ano agora? O Oswaldo Sagaz agora? Chegando lá, os policiais militares constataram que o homem já estava morto, várias perfurações de tiro pelo corpo e também marcas de espancamento. Agora, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Florianópolis para a identificação. Por enquanto, o nome dele não foi divulgado, ele estava sem documento, por isso não houve a identificação da Polícia Militar. Agora, falando do outro homicídio, esse registrado ontem à tarde aqui em Florianópolis. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no bairro Saco Grande, aqui na capital. Até ontem à noite, por volta das 6, 7 horas, ninguém tinha sido preso suspeito desse assassinato. O SAMU chegou a ser acionado porque, logo depois de ser alvejado, esse homem continuou respirando por um tempo. Segundo o delegado Enio Matos, titular da Delegacia de Homicídios, o homem que não portava documentos estava bêbado, embriagado e gritava no meio da rua que era de uma facção paulista que disputa territórios com uma facção catarinense que também age dentro e fora dos presídios aqui de Florianópolis. A motivação correta desse crime agora será investigada pela Delegacia de Homicídios. Os dois corpos, tanto dessa vítima da madrugada de hoje quanto do homicídio de ontem, os corpos estão no IML aqui de Florianópolis para a possível identificação.